Manufatura de Rádios Brasil Limitada, modelo super heteródino. E aí moçada, beleza? Acabou de desembarcar aqui esse senhor pra restauração. Vamos dar uma olhada como que ele tá? Essa é a carinha dele. O aparelho era do avô de um amigo meu. Pediu pra eu dar um trato. Não vou arriscar ligar na tomada, porque primeiro vou ver o estado dos capacitores, trocar tudo que tiver de eletrolítico. Provavelmente tem alguma coisa a óleo aí dentro. Então trocar tudo antes de ligar e fazer um primeiro teste. Fazer funcionar de novo. Já vi que o alto-falante tá comido. O cone dele não tá legal. Pode ser que funcione ainda, mas vai precisar que se faça um arrastauro. A cordinha tá legal, tá virando. E a caixa tá suja. A princípio tá suja. Vou dar uma olhada aí se dá pra só limpar. Porque numa primeira olhada que eu dei aí parece que não tem folha de madeira. Parece que é um maciço. Legal? Vamos então olhar mais com cuidado. Agora soltar o chassi e ver como que tá por dentro. Então tá aqui uma primeira visão dele desmontado. O chassi de fora, né? Esse aqui é o duplo diodo retificador da fonte. O pen todinho aqui de saída de áudio. Esse aqui foi trocado. Tem marca aqui. Tem sinal que isso foi trocado um dia. Tem toda a cara de ser o pré-amplificador e detetor do rádio. E essas duas aqui atrás. Uma delas o oscilador, misturador. E a outra amplificadora de frequência intermediária. Tem um capacitor aqui. Transformador de frequência intermediária. Capacitor variável da sintonia. São três elementos. Olha que interessante. O alto-falante tem o transformador de saída nele. Tá com problema. Como eu imaginava. Além do cone estar comido, ele tá raspando. Mas é provável que ainda fale. Mas dá restauração isso aqui ainda. Então olhando aqui. Esse capacitor eletrolítico tá estufado. Tá vendo aí o motivo de não ligar o rádio sem antes dar uma olhada? Olha aqui. Tá estufado. Se eu ligasse, ia ter um curto-circuito. Ia judiado o diodo. Aqui tem um eletrolítico miudinho que alguém já trocou no passado. Todos esses capacitores aqui. Eu vou tentar descobrir o valor e trocar. Todos eles. Isso aqui também é capacitor. Aqui tem um. Parece que é óleo. Esse aqui tem cara de ser seco. Tem mais um óleo aqui atrás. Outro aqui. Tem mais um aqui. Vou trocar tudo. E tem um aqui ó. Ele até quebrou já. Tá vendo aqui? Tá quebrado. Tem que descobrir que componente é esse. Mas o capacitor aqui ó. Tá estufadinho. Vamos trocar tudo isso aí. Esse eu acho que vou deixar no lugar pra não tirar a estética do aparelho. Mas vou cancelar ele e colocar uma peça nova. E transformando em um poderoso estimulante. E tem mais de cima. E tem mais. E tem mais de cima. Tchau.